Oi, eu sou a Michelle e sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje nós vamos conversar sobre essa maravilha da literatura norte-americana que é Moby Dick, escrito pelo Herman Melby, publicado em 1851 e que fez com que o autor entrasse num ostracismo literário. Depois de Moby Dick, ele nunca mais conseguiu fazer nada que fizesse sucesso e aí ele largou a literatura, mas enfim, isso é uma outra história pra um outro momento. Hoje a gente vai conversar sobre a obra Moby Dick, que depois, lá no século XX, ela foi escrita no século XIX, né, mas aí no século XX, aí sim a obra foi valorizada devidamente. E aí ela alçou esse lugar de grande obra da literatura mundial, o que ela é de fato, porque é uma obra cheia de simbolismos e antes de começar a resenha eu já tô aqui me derramando em elogios porque eu realmente fiquei muito feliz de ter feito essa leitura aqui e de ter gostado. Eu já tô adiantando aqui pra vocês que eu gostei, mas se você já me acompanha, você já sabe, eu só faço resenha de livros que eu gostei porque eu gosto de incentivá-los a ler as obras. Eu sei que tem gente que se sente incentivada a ler quando a gente fala mal de livro também, mas aí eu deixo pra falar mal numa lista, num negócio assim, resenha, eu prefiro fazer resenha dos livros que eu acho que realmente vale a pena vocês lerem, que é o caso aqui de Moby Dick. Eu tava assim, antes de ler Moby Dick, eu tava numa montanha russa de emoções em relação a essa obra aqui porque eu queria muito colocar, ela foi a leitura da quarta imersão do Clube MSL, na verdade está sendo ou vai ser, não sei se esse vídeo vai ao ar antes da gente começar a imersão ou durante a imersão, mas nos meses de julho e agosto, essa daqui vai ser a nossa imersão lá no Clube MSL, né? E eu queria muito colocar Moby Dick lá no Clube e esse ano eu tive coragem de colocar, mas por que eu fiquei reticente? Eu sempre ouvi muitos comentários ou muito positivos sobre esse livro ou muito negativos, gente achando muito chato, porque tem capítulos aqui de cetologia, vamos falar sobre isso, e gente achando muito genial, o melhor livro da vida, então eu ficava assim, meu Deus, e agora, né? Eu acho que é um livro interessante pra colocar lá no Clube porque eu ainda não tinha lido, mas aí, e se for realmente uma coisa muito chata e aí o pessoal lá não vai gostar, não vai engajar e o objetivo do Clube é justamente, né? A gente engajar nas leituras e a gente se aprofundar nelas e fiquei naquela dúvida, assim, mas falei, não, vou colocar Moby Dick aí no Clube e vou fazer o negócio ficar bom, de um jeito ou de outro, eu vou fazer a imersão valer a pena. E foi nesse clima que eu comecei a ler Moby Dick, porque eu leio antes, sempre falo isso aqui com vocês, eu leio os livros lá do Clube antes pra fazer o conteúdo com antecedência e postar lá, né? Então comecei a ler Moby Dick nessa dúvida, nesse medo de achar muito chato e ao mesmo tempo empolgada por finalmente conhecer essa grande obra da literatura. E aí, vou parar por aí, vou pedir a sua inscrição, porque eu já tava esquecendo de pedir a sua inscrição, tá bom? E se eu não pedir, você esquece de se inscrever, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva pra ouvir falar não só de Moby Dick, mas de muita literatura e de literatura de forma aprofundada, que é o que eu gosto de trazer aqui pra vocês. É aquele tipo de leitura que você vai realmente retirar o melhor dos livros, você vai se divertir, que a leitura aprofundada não significa ficar estudando os livros, eu gosto de estudar, mas não é isso que é a leitura aprofundada, é você conseguir retirar muitas mensagens, você conseguir interpretar melhor os livros e ao mesmo tempo você se divertir, uma coisa não exclui a outra. Então se você gosta dessa ideia, fica aqui comigo no canal, se inscreve aí de uma vez pra não esquecer de se inscrever depois, tá bom? E agora sim, eu vou me acalmar e vou começar a falar com vocês sobre Moby Dick com calma, porque eu tô muito empolgada, né? Então fica por aí, não vai ter spoiler, pode ficar tranquilo, eu só quero despertar em você a vontade de ler esse livro, porque eu tô te garantindo, vale muito a pena. Então vamos lá, com calma, com tranquilidade, Michelle. Olha, Moby Dick vai ser narrado por um cara que se chama Ismael, ou pelo menos ele pede que a gente chame ele de Ismael, a gente não sabe se de fato ele se chama Ismael ou não, seja uma narrativa em primeira pessoa, que tem toda aquela questão de ser só um ponto de vista, então você já tem que ficar atento a isso aí. Lá nas aulas do clube eu vou falar um pouco melhor sobre esse narrador, aqui eu quero puxar outras coisas da narrativa, então eu não vou ficar desvendando esse narrador aqui com vocês não, mas é um narrador que vale a pena vocês darem uma olhadinha e saírem um pouco do lugar comum que todo mundo fala que ele não é confiável, mas eu tenho uma visão que não é exatamente que ele não é confiável. Ele só pede pra chamarem ele de Ismael, falando bem em linhas gerais, tá? Uma raciocina aqui pra vocês, ele pede que a gente chame ele de Ismael, porque na verdade não importa quem ele seja, porque a história não é sobre ele e a gente vai ver isso mais pra frente. Enfim, então vai ser narrado aqui pelo Ismael, que ele é um cara que trabalha já em navios mercantes e ele agora quer um pouco mais de emoção na vida e vai procurar um navio baleeiro pra trabalhar. Então, ele vai a Nantucket, que é onde vai ter lá os navios baleeiros pra tentar conseguir um emprego. Nesse caminho, ele já começa a narrar, né, esse percurso. Ele vai ficar numa taverna ali, vai procurar um quarto, só que as tavernas estão todas cheias, porque o lugar ali tá cheio de navios prontos pra zarpar, então tá muito cheio de marinheiros ali. Então, aquela taverna que ele pode pagar, ela tá muito cheia e o cara oferece um quarto pra ele, pra ele compartilhar esse quarto com o outro cara, que é o Kwikwag, que é um cara que ele é descrito quase como monstruoso. Ele tem tatuagens na cara, ele é muito grande, ele é um canibal que anda com cabeças ressecadas, ressecadas, assim, na mão pra vender, porque ele sai vendendo aquelas cabecinhas ali. Então, ele é descrito como um cara quase monstruoso, um selvagem mesmo. E aí, o Ismael acaba aceitando ficar no quarto daquele cara, antes de saber quem é aquele cara ali. Ele só percebe que as pessoas ficam meio assim, vai ficar no quarto com ele? Sei lá, hein? Mas ele vai ficar no quarto com ele. É uma cena muito engraçada, a cena do quarto que ele conhece, enfim, o Kwikwag. E aí, engraçado assim, gente, pelo menos pra mim, eu chorei de rir, eu achei muito engraçado. Rir alto mesmo. E é difícil um livro fazer a gente rir alto, né? Mas nessa cena do quarto, eu achei isso muito engraçado. Tem outras interações entre eles aqui também que eu achei engraçado. Mas aí, eles se conhecem, eles acabam fazendo amizade, o Kwikwag até chama isso de um casamento, porque eles dormiram na mesma cama. Então, eles vão formar essa amizade e os dois juntos vão, então, conseguir um emprego ali num navio baleeiro chamado Picot. Esse navio baleeiro, ele tem como capitão um cara chamado Ahab. E aí, a gente entra no protagonista da história, que na verdade é o Ahab. O Ahab, ele é um cara que ele teve a perna dele arrancada por uma baleia branca chamada Moby Dick. E ele tem essa sede de vingança. Ele quer encontrar Moby Dick pra se vingar por ela ter arrancado a perna dele. Ele fala que é arrancado a perna, mas na verdade, assim, na luta contra Moby Dick, no primeiro encontro que eles tiveram, ele acabou perdendo a perna, né? Mas, enfim. Então, esse cara é o capitão do navio Pequot, que é onde o Kwikwag e os nomes juntos, são difíceis de falar, e o Ismael vão trabalhar. Quando eles entram ali no navio, eles não sabem muito bem, eles sabem por alto das histórias, assim, e fica todo um mistério em torno desse capitão, porque ele demora a aparecer, mesmo depois que eles conseguem o emprego, que eles já saem pro mar, e eles ficam ainda um tempo sem conhecer o Ahab, até que, de fato, o Ahab vai aparecer. E aí a gente vai acompanhar aqui nesse livro essa busca do Ahab por vingança, e ele vai levar toda aquela tripulação ali do Pequot junto com ele, e a gente vai acompanhando como que vai ser essa caçada aí por Moby Dick, que o Ahab tá empreendendo por conta própria, e as consequências disso. E através dessa narrativa, que é uma narrativa de aventura, né, pelo menos o cerne da narrativa é a aventura, mas na verdade o foco de Moby Dick não é a aventura, e eu acho que é aí que as pessoas se frustram, quando vão ler Moby Dick, e é isso que eu não quero que aconteça com você. É uma narrativa que vai ter a ida pro mar, e a caça às baleias, e a questão da vingança do Ahab, e aquela coisa toda. Mas o foco de Moby Dick, na verdade, é passar muitos símbolos pra gente, é passar muitas mensagens, muitas reflexões. Então não é a aventura que importa aqui. A aventura, ela é, é, é coadjuvante, sabe? Como o próprio narrador da história também, que é um coadjuvante aqui na história. Mas o intuito do livro é nos fazer refletir, é nos fazer entender que nós, de forma geral, assim, todos nós lutamos com o bem e o mal dentro de nós. E Moby Dick, o livro, né, ilustra muito bem como que a gente pode alimentar um ou outro, e qual é o resultado da gente alimentar o bem, ou da gente alimentar o mal. Entre outras coisas que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Pois bem, pra falar sobre essa questão de alimentar o bem e o mal dentro de nós, a gente precisa falar um pouco melhor sobre o Ahab, que é o capitão aqui do Pequot. O Ahab, ele é dominado por esse sentimento de vingança que ele tem por Moby Dick, e é um sentimento irracional, porque ele quer uma vingança contra uma baleia, né? Como se a baleia tivesse algum problema pessoal com ele. E ele humaniza a baleia dessa forma ao longo da narrativa. E isso é fruto dele alimentar esse sentimento ruim, que seria o lado mal dentro dele. Porque quando ele alimenta esse sentimento de vingança que ele tem em relação ao Moby Dick, primeiro, ele não consegue enxergar, ele fica cego pra real mesmo daquele sentimento ali, que é uma coisa irracional. Pô, eu tô com raiva de uma baleia como se fosse uma treta ali entre um homem e outro homem, sabe? Não, é uma baleia. Eu invadi o espaço dela, ela foi se defender, e eu perdi a minha perna nessa jogada aí. Então, tava cada um lutando por si ali. E isso aí também é uma outra discussão que a gente pode ter sobre esse livro, mas vamos focar aqui no Ahab. Então, ele não consegue enxergar que esse sentimento de vingança que ele nutre por Moby Dick é um sentimento irracional. A partir do momento que ele não consegue enxergar que é um sentimento irracional, ele vai alimentando esse sentimento porque ele sente que ele tem razão em sentir aquilo. E a partir do momento que ele alimenta esse sentimento ruim dentro dele, ele vai apodrecendo por dentro. O Ahab não é uma pessoa ruim, ele não é um vilão. Mas ele é um homem completamente apodrecido por dentro porque ele alimentou esse sentimento irracional de vingança que ele tem por Moby Dick. E a partir do momento que ele se deixa levar por esse sentimento, ele vai contaminar também tudo que tá em torno dele. Porque a partir do momento que ele já tá todo apodrecido por dentro, aquilo ali começa a atingir outras pessoas e vai atingir a tripulação do Pekot, que não tem nada com isso, né? Com essa briga dele, com essa briga imaginária dele com o Moby Dick. E vão também sofrer as consequências daquilo ali porque eles vão ser levados pra uma jornada que eles nem queriam estar. Eles tão ali pra caçar baleias porque é o sustento deles. Mas eles não queriam ir caçar uma baleia por vingança. Não é isso que eles fazem. Mas eles são levados a isso por causa do ódio, do rancor que o Arrabi sente de uma baleia. E aí você pode pensar, né? Qual é o sentimento que eu tô nutrindo dentro de mim que não necessariamente é um sentimento de vingança, um rancor, mas qual o sentimento que eu tô nutrindo dentro de mim que pode me apodrecer e pode apodrecer tudo ao meu redor? Porque eu acho que essa é a maravilha dos livros. Essa é que eu falo, né? A leitura aprofundada. É você não apenas se prender aqui na superfície da história. E esse livro aqui é muito bom pra cenologia que eu faço, né? Você não pode se prender só... Você pode, se você quiser. Mas eu sugiro que você não se prenda só à superfície da história. Porque se você se aprofunda nela, se você cavuca ali o que aquela história pode te dizer além da historinha que tá acontecendo, aí sim a literatura vai te transformar. Então aqui você pode se questionar o que que eu faço, o que que eu tô nutrindo dentro de mim? Qual lado eu tô nutrindo dentro de mim? De acordo com os meus pensamentos, os meus sentimentos, como eu olho pras outras pessoas? Eu olho mais com ódio, com rancor, com ressentimento? Ou eu olho com um olhar mais bondoso, mais caridoso? Eu deixo passar as coisas? Ou eu fico nutrindo essa sede de vingança dentro de mim pelas coisas? Como que eu reajo na minha vida, né? Porque assim você vai perceber qual lado você tá nutrindo. E se você nutre o lado ruim, você não pode querer colher uma coisa boa. Eu vi uma coisa essa semana que me chamou muito a atenção que alguém falando... Agora eu não vou me lembrar quem falando na internet, mas nem era de literatura, era um outro vídeo assim. Mas enfim, a pessoa falando assim, você é livre pra plantar o que você quiser. Você pode fazer suas escolhas, você é livre pra isso. Mas você não é livre pra colher os resultados da sua escolha. Porque os resultados da sua escolha vão estar completamente ligados. Eles estão intrinsecamente ligados à sua escolha. Então você é livre pra escolher. Mas você não é livre pra colher os resultados. Então você tem que pensar muito bem antes de escolher, porque vai ser o resultado que você vai ter depois. Então o lado que você alimenta em você, o bem ou o mal, sentimentos positivos ou negativos, se você faz o bem, se você faz o mal, é aquilo que você vai colher depois e não vai adiantar reclamar. E a rábia aqui é perfeito pra nos mostrar isso daí, nos fazer refletir sobre isso. E no abdique? A gente precisa falar sobre a baleia, né? Então o abdique é um cachalote, é uma baleia branca. Ela se diferencia pela cor branca. Tem um capítulo aqui que vai falar dessa questão da cor e dos significados até mais negativos, mais tenebrosos, assim, que a cor branca pode representar. É um capítulo muito interessante. Mas o abdique não é um vilão. Eu falei que a Rabi não é um vilão, né? Mas o abdique também não é um vilão, apesar de ser o antagonista do a Rabi aqui na história. O abdique é uma baleia, é um animal irracional. E aí tem aquela coisa que eu falei com vocês, né? Ela atacou a Rabi porque ela foi atacada primeiro. E aí tem toda aquela questão ambiental que a gente pode tratar pensando também aqui em o abdique, mas eu acho que é tratada de uma forma no mínimo equivocada na maioria das vezes que eu vi esse assunto por aí. Porque eu acho que o intuito aqui da obra, pelo menos assim eu interpreto, não é radicalismos. Nem radicalismos pró-ambientalistas, nem radicalismos contra-ambientalistas. Eu acho que o que a obra nos ensina aqui é buscar o equilíbrio. Porque todos nós vivemos num mesmo mundo. Então a gente precisa buscar o equilíbrio com o ambiente. A Rabi não é um vilão porque ele caça baleias. A gente pode discutir sim a crueldade. Eu fiquei enojada nas cenas aqui de caça mesmo, de como que elas são capturadas, de como que elas são destrinchadas mesmo, porque é um livro bem descritivo nessa parte. E é uma coisa que me incomodou pessoalmente. Mas eu não acho que aqueles homens ali são cruéis porque eles fazem isso. Aquilo ali era o sustento deles naquele contexto que eles estão inseridos. A gente não pode olhar para uma narrativa do século XIX com os olhos de hoje em dia, julgando com o nosso pensamento de hoje em dia, porque isso é anacronismo. E isso, além de ser péssimo para a sua relação com a literatura, ainda faz com que você tenha uma interpretação errada das obras. Então, aqueles homens ali, eles não são vilões porque eles caçam baleias, apesar de ser uma atividade realmente muito cruel. E as baleias ali também, elas estão só se defendendo. Elas estão no ambiente delas, né? Elas estão no espaço delas e os homens vão lá e vão invadir aquele espaço e elas vão revidar. Mas eu não acho que seja o caso de colocar, igual eu falei, mocinhos e vilões nessa história. É o caso da gente pensar, é a oportunidade, na verdade, da gente pensar em formas que a gente tem de ter um melhor equilíbrio com o ambiente, né? De nem, nem, assim, não pode... Eu vi essa semana também um vídeo de uma moça que está construindo uma casa e ela tinha uma árvore no meio do quintal dela que estava, além de entupir nas calhas dela e dos vizinhos, porque a árvore era muito alta, assim, como era muito grande a árvore, as raízes da árvore estavam levantando o piso, porque estavam entrando embaixo da casa dela e levantando o piso do chão. Então, a árvore precisava ser arrancada dali. E ela falou isso, né? Que precisava tirar a árvore e tal, que estava tendo toda uma burocracia. E aí, se você vai nos comentários, as pessoas esculachando a mulher como se fosse, assim, um crime ela arrancar aquela árvore ali. Até poderia ser um crime se ela não estivesse fazendo tudo dentro da lei, né? Mas esse radicalismo, sabe? Não pode arrancar uma árvore. A árvore tem que derrubar a sua casa e você tem que deixar a árvore lá, sabe? Isso é ruim. Assim como é ruim, desmata tudo. Vamos fazer tudo. O campo aqui de criação também é ruim, sabe? Então, a gente não pode ser racional e enxergar o meio termo das coisas. E aí, essa reflexão aqui trazida por Mobidi com relação ao ambiente me faz pensar em todas as discussões. Porque hoje em dia é tudo muito assim, né? Ou você defende aqui, ou você defende aqui. E você não pode conversar. Você já xinga o outro quando o outro pensa diferente. E assim a gente não vai chegar a lugar nenhum como a gente não está chegando a lugar nenhum. E o objetivo aqui dessa discussão sobre ambiente e homem, homem versus ambiente, né? Aqui em Mobidi, não é pra nos dividir. Porque pra nos dividir já tá cheio de gente aí nos dividindo. É pra gente encontrar um equilíbrio. Pra gente viver em equilíbrio. A gente precisa explorar o nosso mundo pra que a gente cresça, pra que a gente evolua. Mas a gente não precisa destruir o nosso mundo pra isso. Então a gente não pode tentar um equilíbrio. Eu acho que é essa a discussão que é trazida aqui. Não é pra demonizar ninguém, sabe? E não é pra colocar ninguém como santo também. Enfim, eu acho que é mais por aí. E pra você ver, esses dois pontos que eu trouxe são apenas dois dos pontos principais, assim, que a obra traz. Fora isso, tem muita coisa aqui que você vai pensando. Tem questões religiosas. E mais uma vez, eu vejo muita gente interpretando isso de uma forma meio equivocada. Como se aqui Herman Melville fizesse uma super crítica às religiões. E também não é isso, gente. O Herman Melville, ele era de uma corrente. Na verdade, duas correntes, né? Ele começou uma corrente transcendentalista. Depois ele foi pra um romantismo sombrio. Mas ele acreditava, sim, num determinado momento da vida dele, pelo menos. Ele acreditava, sim, que nós temos o bem dentro de nós. E que nós podemos, sim, chegar ao equilíbrio. O nosso equilíbrio. O equilíbrio da gente com o ambiente. O equilíbrio da gente com outras pessoas. E eu acho que é mais por aí que ele vai defendendo os temas aqui dentro de Moby Dick. Pelo menos é por aí que eu resolvi interpretar essa obra. E achei incrível isso. Achei incrível porque é uma obra que realmente não aponta o dedo pra ninguém. Ela faz com que a gente reflita sobre nós. Sobre o nosso comportamento. Sobre a nossa forma de lidar com os assuntos. Sobre os nossos erros. A nossa agressividade. Fala muito sobre isso aqui nessa obra também. Então, assim, pra mim, gente, é perfeita. E eu achei incrível. Eu fiquei completamente encantada. Agora que eu já rasguei minha seda pra Moby Dick, eu vou situar vocês também na realidade, né? Porque, no final das contas, a minha experiência foi muito positiva. Mas eu não quero que você entre nessa leitura enganada, achando que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, tá? A obra, ela é famosa por ter os capítulos sobre cetologia. Que são capítulos mais técnicos sobre os mamíferos marinhos. Aqui, no caso, focado nas baleias, né? Esses capítulos, de fato, eles são mais lentos e, às vezes, até meio chatos. Pra ser bem sincera com vocês, tá, gente? Mas eles são importantes pra narrativa, sim, porque o intuito de Herman Melville aqui, ao colocar esses capítulos, é que ele pensou assim, as pessoas não entendem muito. Ele foi marinheiro, ele trabalhou em navios baleiros, então ele entendia desse mundo, né? Ele era um apaixonado pelo mar. Mas ele sabia que não era todo mundo que entendia de baleia e de mar e de pesca. De pesca não, de caça de baleias, porque era caça mesmo, é diferente de pesca. Então, ele quis nos situar nesse universo, que era o universo dele, mas não é o nosso universo, da maioria de nós, pelo menos. Então, ele nos explica essas minúcias, tanto do navio baleeiro, como é que era, tanto das baleias, de como é cada baleia. Ele fala de como elas são capturadas, ele fala de como eles vão cortando aquela baleia, de como que eles retiram o óleo, pra que que eles precisam daquele óleo ali da baleia. Outras partes da baleia também, que são importantes, como que eles tiram ali a própria baleia pra se alimentar durante aquelas viagens que eram longuíssimas. Essa viagem aqui do pé poderia durar uns três anos, mais ou menos, que é o que tava previsto. Então, assim, ele vai nos contando detalhes muito técnicos com relação à caça das baleias. E esses capítulos, alguns são mais interessantes, outros são, sim, um pouco mais chatos, mas são necessários pra que tudo que vai acontecer depois, a gente já esteja entendendo por que que tá acontecendo. Eles tão caçando a baleia, eles tão fazendo assim, assado, tão jogando um arpão, tão enrolando não sei o que. Ah, por causa daquilo que ele falou, que é assim que funciona. Então, ele vai nos colocando a par de como funciona tecnicamente a caça das baleias, pra depois mostrar uma cena acontecendo aquilo que ele acabou de nos explicar tecnicamente, né? Mas, esses capítulos, eles, como eu falei, eles trazem uma lentidão pra leitura, assim. Então, não pense que é um livro que você vai ler de cabo a rabo, assim, animadão, sabe? É aquele tipo de livro, como eu falei no início, gente, não é uma historinha de aventura, sabe? Pra você passar por ela, assim, sem nem perceber, não. É uma história que tem uma aventura ali por trás, mas ela é muito mais densa do que parece. Ela é pra te passar mensagens. É uma história cheia de simbolismos, e esse é o intuito dela, e essa é a beleza dessa história. Então, não vá com muita sede ao pote, querendo ler esse livro rápido, esperando altas emoções, porque não é isso que esse livro promete. E se você for com a ideia certa pra começar a ler esse livro aqui, eu te garanto que você vai aproveitá-lo muito mais. E qual que é a ideia certa de ir pra esse livro? E é aberto a aprender, a refletir, sabe? A se questionar sobre você mesmo, sobre o mundo que você vive, sem apontar o dedo pros outros, pensando você, o que você pode fazer, o que você pode melhorar, sabe? Porque assim a sua experiência pode ser tão incrível quanto a minha. Eu tenho certeza que vai ser. Pode ser não, eu tenho certeza que vai ser. E só pra finalizar aqui, eu vou falar rapidamente sobre as duas edições que eu tenho. Eu li por essas duas edições aqui. Essa daqui, ó, é gigantesca, né? Da Antofágica. Então, eu fiz a base da minha leitura. Foi aqui pela edição da Zahar. E eu também li umas partes pela edição da Antofágica. Não li através do livro aqui, porque esse livro é muito pesado. Eu comprei ele mais, admito, pra enfeitar. Ele fica ali na minha mesinha, enfeitando, porque ele é muito bonito. Ele tem umas imagens muito legais, enfim. E eu li, na verdade, a edição da Antofágica pelo Kindle. Porque a Antofágica coloca os livros deles, eu não sei se todos, mas uma boa parte tá lá no Unlimited. Então, você pode ler os livros da Antofágica pelo Unlimited. E aí, eu peguei, como eu assino o Unlimited, né? Eu peguei pelo Unlimited e li pelo Kindle. Então, quando eu tava com o Kindle, eu lia pela edição da Antofágica. E quando eu tava em casa aqui com o livro físico mesmo disponível, aí eu lia aqui pela edição da Zahar. Eu gostei das duas edições, das duas traduções, de uma forma geral. Esse daqui é traduzido pelo Bruno Gambarotto. E esse daqui é traduzido pelo Rogério... Peraí que eu esqueci o nome dele, eu vou olhar. Rogério Galindo, tá? Então, Rogério Galindo e Bruno Gambarotto. Eu gostei muito das notas desse livro aqui. Acho que elas são muito esclarecedoras. Os textos de apresentação e os extras, né? Que tem nas duas edições. Eu achei fraco pelo que a obra tem de importância, pra ser bem sincera, né? Eu tô achando, inclusive, que as editoras podiam ter um esmero com os textos. Eu acho que tá ficando tudo muito político, sabe? Não me atrai. Eu prefiro que fale sobre a obra, porque essas obras clássicas, elas têm tanto a nos oferecer, sabe? Inclusive o aspecto político. Mas você precisa se prender só nesse aspecto? Não precisa, né? Pelo menos na minha opinião. Se pra você precisa, então esses textos estão ótimos. Mas eu acho que os textos das edições, ultimamente, elas estão se prendendo muito nesse aspecto. Eu não gosto disso. Então, os textos aqui das duas edições, pra mim, tá ok. Mas nada demais. O texto, por exemplo, do Harold Bloom, no canone... No livro lá do canone americano, esqueci como é que chama o livro. Tá muito melhor, por exemplo. Alguns outros textos também que eu li pra estudar lá, pra fazer o conteúdo. Mas enfim, tá? Falando da tradução. As traduções dos dois, eu achei boa, sim. Não vi nada, assim, de terrível, não. A tradução da Antofágica... Desculpa. E isso é uma coisa que eu acho que é da editora. Eles... Eu sinto que eles tentam simplificar as traduções. E isso empobrece a tradução. Então, eu achei essa daqui um pouco mais empobrecida. Pra ser bem sincera. Eu gostei bem mais dessa daqui. Porque eu acho que ela é uma tradução mais... Parece... Não é mais bem feita. As duas são bem feitas. Eu não tô desfazendo do trabalho de nenhum tradutor, não. Mas essa daqui, ela é mais rebuscada. Ela é mais bem trabalhada, sabe? E eu gostei mais dessa daqui. Eu tinha lido um trecho também na edição da editora 34. Que eu também gostei bastante. Inclusive, foram as duas que eu mais gostei. Essa e a da 34. Aí, eu fiquei em dúvida de qual que eu comprava. Acabei comprando essa porque eu tenho a coleção da Zahari. Eu achei essa aqui mais bonita também. E aí, acabei comprando essa. Mas tanto essa quanto a da 34, eu acho que são as melhores traduções. Pelas traduções que eu vi antes de comprar. Porque eu vi muitas traduções antes de comprar. Mas essa daqui também é bacana. Eu só achei muito simplificado que acaba dando uma empobrecida nela. Mas nada que vai atrapalhar a sua leitura, não. Se você quiser só pegar lá pelo Kindle. Se você já assina o Olimpito. Você pode pegar lá e não precisa comprar nenhuma edição se você não quiser. Mas, enfim. No final das contas, eu indico que você faça a leitura de Moby Dick. Nessas edições, em outra edição. Então, só não faça em edição adaptada ou condensada, tá? Porque pintou essa dúvida lá no clube. Eu vou até trazer aqui. Tem edições que são condensadas. Que são aquelas edições que eles tiram partes. Para o livro ficar mais curtinho, mais direto. E tem edições adaptadas. Que são edições que têm realmente adaptações no texto. Eles mudam o texto, né? Eles fazem como se fosse quase uma releitura em algumas adaptações mesmo. E aí, eu não indico. Se você quer ler Moby Dick, leia Moby Dick. Não tenha preguiça de ler Moby Dick. Porque se você tiver preguiça de ler Moby Dick, você não quer ler Moby Dick. Você só quer saber da história. E aí, tem um monte de resumo pela internet. Você não precisa nem ler edição adaptada ou condensada. Então, escolha uma edição integral aí. E leia esse livro. Esperando muita reflexão, muitas mensagens e muita transformação. Se você souber aproveitar esse livro. Porque ele é capaz de trazer muita transformação para a nossa vida. Eu estou apaixonada, como vocês podem perceber. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da resenha. Um beijo e até o próximo vídeo.